Nós estamos na 35ª Delegacia de Polícia em Sobradinho 2 para falar da detenção de um homem de 40 anos que foi preso por aliciar menores pelas redes sociais. Ele criou dois perfis falsos e atraía adolescentes até 16, 17 anos. Ele tentava marcar encontros, pedia fotos das meninas nuas e ele acabou indo para a cadeia. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Policiais ficaram sabendo da ocorrência porque a família de uma garota de 12 anos de idade percebeu que havia algo estranho no celular dela. Tomando a atitude mais inteligente possível, pegou o celular e viu as conversas. A própria família tomou o cuidado de, utilizando o celular da garota, passar-se por ela e dar sequência no diálogo com esse pedófilo. E o pedófilo, imaginando estar falando com a menina, começou a aprofundar esse tipo de assédio, esse tipo de mensagem. E sempre com a conotação de encontrar-se com ela, de ter relações com ela, coisas desse gênero. Então, a partir daí, a investigação ganhou corpo, nós fomos localizando outras vítimas e acabamos logrando a prisão desse indivíduo. Ronaldo Siqueira da Silva, de 40 anos, foi preso em flagrante, podendo pegar ele aí de 4 a 8 anos de cadeia por cada crime. Ele, primeiramente, ficou muito nervoso, muito tenso com a prisão, inclusive resistiu à prisão com violência, tentando impedir a própria prisão. Quando viu que não tinha como evitar ser preso, passou aí a chorar, a mostrar-se arrependido, alegar que realmente havia marcado esse encontro com a menina, mas não tinha nenhum plano de praticar atos de ordem sexual com ela, ele se saiu pela tangente, tentou diminuir o grau de sua culpa, alegando que apenas queria conhecer a garota, fazer amizade e que não teria nenhuma intenção de ordem sexual com ela. Além da garota de 12 anos, que originou a denúncia que acabou na prisão do Ronaldo, outras cinco meninas já vieram à delegacia após a prisão dele. Nós estamos, inclusive, ainda trabalhando para identificar outras vítimas e o teor das mensagens que ele enviava para elas era de cunho obsceno e muito obsceno, chegando, inclusive, a enviar mensagens com imagens de seu próprio órgão sexual. Então, ele é um indivíduo pervertido, é um pedófilo, é um indivíduo nocivo e as famílias precisam estar atentos ao contato que essas garotas fazem com indivíduos com esse perfil. Inclusive, observar sempre celulares, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas as redes sociais, para saber com quem está conversando, não é porque é menor que tem que ter liberdade, que briga para ficar sozinha mexendo o telefone, que o pai e a mãe tem que deixar, né, doutor? Que isso representa um risco absurdo. Com certeza. Aliás, essas teorias de determinados profissionais que se dizem especialistas nessas relações, que dizem por aí que os pais não devem ter acesso ao telefone, às redes sociais de seus filhos porque seria invasão de privacidade, isso é pura balela. O pai que é cuidadoso, a mãe que é zelosa, ela deve acessar constantemente as redes sociais de seus filhos porque se esta mãe não tivesse tomado esse cuidado, talvez essa criança tivesse sido vítima desse delinquente. Doutor Laércio acredita que mais garotas devam aparecer, expor a cara dele na televisão, já que ele não seria morador aqui de Sobradinho, ele seria morador de Planaltina. Pode ser que ele venha cometendo esse crime ao longo dos anos, se escondendo em perfis falsos. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. O oferecimento TerraCAP. A TerraCAP investe em infraestrutura por todo DF. DF Alerta. O afiliado do Plano.